Estamos aqui na Convenção 2024-2025 da Santa Clara, com muitas renovações, catálogo atualizado, novas embalagens, novos produtos. Bom, aqui nós estamos na convenção aqui da empresa, a receptividade está sendo ótima, estamos apresentando alguns lançamentos aqui que os representantes gostaram bastante. Toda a renovação que fizemos aí no stand e na empresa, esperamos que esse ano aqui a gente possa aumentar bastante as vendas. Acho que é um dos melhores anos que nós vamos começar nessa feira aqui. Obrigado a todos, hein? Primeira premiação, faturamento. Abraço e parabéns para todos aí que tiveram isso. Obrigado.